Rú Benita Rú? Irmã Rú Benita? Olá gente, estamos aqui com a irmã Rú Benita Ela é mamãe de Carlão, né? Aqui do supermercado da Tacariz Jabreu Lima A senhora tem um Algo pra contar Da sua vida Porque a senhora não foi um negócio Ruim, mas foi um negócio Bom, mas mesmo estando foi Ruim, mas depois foi pra bom, né? Conta aí pro pessoal ver A sua história de vida Eu tinha 7 anos, meu pai morreu Aí minha mãe podia criar os filhos todos Porque lá no interior, na Usina Madari Não tinha assim trabalho como aqui, né? Em abril, nos cantos Aí minha mãe tem que cuidar Os maiores podem trabalhar Papai, homens, eu era 3, eu tinha 7 anos Aí uma senhora de Goiana Que não tinha filho E que ia adotar uma criança Mas só que eu, quando chegou lá Ela já perguntou, meu pai e minha mãe Eu sabia, né? Meu pai e minha mãe, sabia como meu pai morreu Contei toda essa história, né? Aí da maneira de jogar, morreu E... Mas eu sei, 45 anos Minha mãe ficou com 35 E aí me botaram pra Goiana Ela não cuidava muito bem A senhora tinha quantos anos nesse tempo Que se for botar a senhora pra Goianas? 7 anos 7 anos de idade 7 anos Quer dizer, a senhora não conheceu sua mãe? Não conheci minha mãe Conheceu sua mãe? 7 anos, é 7 anos eu conheci minha mãe É até engraçado Com 7 anos de idade A senhora conheceu sua mãe? A senhora ainda se lembra hoje, né? Sim, lembro Minha mãe morreu com 85 Ah, sim Mas ela teve uma... No final dela foi bom Que bonito o espelho Mas eu com o Goianas O meu irmão tinha a maior Ela tinha 6 frutos finos Aí os outros eram maiores, né? Aham E o bonito O que eu até disse na comissão Quando eu entrei Que era eu e minha irmã pequena Ela foi assim... Eu não sei se ela vai buscar lenha Naquela época, né? O negócio mais Ou se ela foi pro Rio Ou se aqui com ele Ela deixou o fogo acerto Até o fogo de lenha Aí ela disse Olha, as verdurinhas Estão todas cortadas aí Bota em tudinho E eu e a irmã Disse na comissão Aleluia, glória a Deus Aí eu botei um banquinho E afastei minha irmã mais nova Peguei o banquinho E coloquei o chuchu Tudo cortadinho Já que minha mãe Que é preparada com o chuchu A senhora criança Fazia o almoço Pra já, pra sua outra irmã, era? Não, não Minha mãe que fazia Só que nesse dia Ela foi Os calenhos Foi lavar roupa Aí ela só ficou preparando o almoço Ela ficou preparando o almoço Ela deixou o feijão no fogo Com aquela panela de barro É muito engraçado Que na época Quase não existe isso Mas aí ela botou Numa panelinha Disse, olha Bote assim, devagarzinho Tudo que ela ensinou Bem direitinho Dá pra não se queimar Bota um banquinho Bota um pedaço de limão Bota um pedaço de... Tudo que tinha na vasilha Eu coloquei Eu coloquei, eu coloquei E deu certo, né? Nem a minha irmã que se queimou Nem eu me queimei Eu falei isso até pra... É, começamos Tinha uma criança de sete anos Né, irmã? Se fosse outra Tinha se queimado, né? É verdade A senhora foi uma menina Uma adolescente Sofrida, não foi? Sofrida Eu podia colocar assim, tudo assim Na panela tinha me queimado Tá vendo Mas Jesus não deixou Deixou não Eu pudei de um em um De um em um Por um E eu coloquei minha irmã Quando minha mãe chegou A panela tava tudo cozido Foi mesmo? Aí minha mãe bateu palma Ai minha filha tá aqui Isso aí é uma experiência de vida Né? Que a senhora tem, né? Isso E depois eu fiquei Fui pra Goiânia Isso eu ainda tava com minha filha Mas assim, antes disso A senhora morava em Abreu Lima? Não, não Eu morava em... Na usina Matari Ó, usina É, usina Matari Os seus pais trabalham lá na usina, era? É E meu pai é agricultor, né? Agricultor É Porque a menina não tinha trator Pra limpar mato de cana Hãm Era meu filho do pai É, o filho do Pissair Tá sete ou oitenta e nove? Sete, sete e nove Pode, né? Sim, pode falar É, meu pai Meu pai era lavrador Aí ele deixou Antes de ele morrer Ele deixou muitos de inhame Mas muitos de inhame Foi mesmo Sabe, domingo era É, trabalhava pra eles mesmo É Aí ele fez muitos de inhame E minha mãe já plantava batata Doce E macaxeira E a gente não sofreu, não Até que quando eu falei pra Jesus Quando eu aceitei Jesus Aí aos 35 anos Eu falei Vocês nunca passaram Passaram horas de comida Ele sempre cuidou Com muito carinho Vocês pais nunca deixaram Vocês faltar Nada não Só de barriga cheia, né? É Quando eles compravam Aí o café sempre era batata Macaxeira e inhame E giri mung, né? Giri mung Tinha algum leite Aí a gente tinha cabra Tinha cabra E a gente foi leite de cabra Muito forte A gente foi criada assim A senhora tem algum parente Fora de Biabreu Lima Assim Lá pro São Paulo Goiânia Tem algum parente por lá ainda? Um primo Carlos Até Carlos A senhora tem um primo em São Paulo É, mas já chegou Ah, tá aqui em abril, né? Essa enchente chegou Com a família Não tem mais E tá tudo aqui mesmo, né? O que a senhora acha Dessa temperatura que tá fazendo O mundo todinho? É... O Apocalipse chegou O Apocalipse chegou O profeta Moisés, né? O Apocalipse chegou Ele faz assim E agora tem mais um estudioso É um sábio, irmão Assim Pra aqui, pra gente, né? Sim É, esses que estudam a teologia, né? Aham Dizem que tudo é a obediência do homem Que Jesus tá castigando Essas cheias Tem São Paulo É café Castilho É tudo da obediência Nação, nação contra nação País contra país Pai matando filho Filho matando pai Tudo é promessa de Deus Tudo é que é a palavra de Deus Não é a promessa É a palavra Porque não obedeceu a Jesus Aí então Não quer aceitar Jesus Pra ter obediência Não quer aceitar Jesus Então Jesus tá apertando, né? Ainda não é pente fino Ainda não é o fim, né? A gente ainda vai ver o pente fino Isso aí a gente tá passando Pelo O começo das dozes O que a senhora tem pra dizer Pra aquela jovem de hoje Que é desobediente a mamãe O papai E não quer fazer o que os pais mandam Quer que a senhora tenha uma palavra Pra essa juventude de hoje Já que a senhora passou Um momento tão difícil na sua vida E hoje a senhora venceu Porque a senhora foi Alba